5 limão, gente, eu gosto de colocar no frango, pra lavar o frango O pimentão tá 86 centavos, gente Vou levar e eu deixo cortadinho já, pra fazer O bebê aqui do lado tá nem comendo A pera, que não é um mante, tá de 4 e pouco, ó Super boa, deixa eu ver O que que tem aqui? Isso aqui é... Esqueci. Vou voltar. Vamos nós. Vamos. Então... Ok. Tomate. Se trata de tomate, eu gosto de comprar sem pequenininho, que aí a gente já abre e usa e joga sobra. Porque você vai ficar guardando. Vamos pra ver antes. Macarrão. Não, eu gosto de comer muito. Me chamou de cabelo. Pega. 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 a pera que não é um monte, tá de 4 e pouco, ó o saco o saco o saco o saco o saco gente, como que é fresquinho aqui, ó vai caindo uma aguinha ali, ó tudo fresquinho eu acho que agora tá bom com as compras de frutas tá mais limpinho deixa eu botar aqui no saco o saco o saco o saco não tem encontros não tem encontros não tem salada qual dessas? você gostou daquela que eu comprei? é, essas vegetais eu gosto dessa aqui pra comer com vegetais, ó vamos levar uma ó carne Eu não sei porquê, gente É 12 dólares esse tamanhão de carne Mas eu não gosto de comprar assim, olha Não sei, me dá um troço Não gosto de comprar assim, não sei porquê Barato, olha Tem gente que compra pra dar pra cachorro, sabe? Porque é mais barato Mas eu não gosto de comprar assim, não Olha aqui, olha Gosto assim Vou pegar uma dessa aqui Carne moída, porque eu tenho carne de peru Vou comprar um que faz Deixa eu ver Tem carne, né? Vou levar mais um pouquinho pra mim, né? Deixa eu não esquece pra me comprar É, pelo negócio Olha o que eu achei aqui, gente Ó, do México É, chupi-chupi, gente Olha, de coco Quatro, cinco, cinco, seis chupi-chupi por quatro dólares Olha, creme É, pina colada é abacaxi Eu acho que eu vou levar E o Charlie gosta de comer Ah, mas esse é muito doce Tem uns que é melhorzinho pra comer Ó, esse é do México De fruta, de colézinho Ela gosta Deixa eu ver Pode dar na mão dela Pode dar na mãozinha dela Ela come Torta de limão Torta de chocolate A gente já vai escolher uma torta ali Sete dólares, gente Qualquer torta dessa aí É bem grande Também é puro açúcar, né? Puro açúcar Puro açúcar Vai, pega Torta de limão Torta de chocolate A gente já vai escolher uma torta ali Sete dólares, gente Qualquer torta dessa aí É bem grande Também é puro açúcar, né? Puro açúcar Puro açúcar Vai, pega Gente, olha aqui Tá muito ok A gente bota nas lasanhas Faz coisa Levou um pãozinho pra fazer Negócio Pra fazer sanduíche em casa Que nós estávamos por casa Melhor o que? Bom dia Melhor o que, né? Só pra não ficar Seja boa Comprar assim, ó Comprar assim, ó Super boa Super boa Tchau Legal Legal O que que tem aqui? O que que tem aqui? Isso aqui é... Esqueci Eu gosto Mas esqueceu Ah, eu falei que eu quero Deterraba, né? Gente, essas deterraba aqui, ó Elas são muito, muito igual Ah, e ela é só que não tem quanto é igual Deixa eu ver Vou levar essa aqui Vou levar essa aqui, ó Eu quero dar pra cá É sério Uma coisa pra não ter Mistura Mota tá real Mota tá real, né? Eu não quis comer Tá comer provado com batata, não? Boa 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 Obrigado. Peguei panquecas, peguei sucrilhos que eu gosto, creme de leite. Gente, acho que eu vou levar esse negócio aqui pra fazer um negócio prensado, lanche. Vou levar um desse. O Michel vai fazer cachorro-quente prensado. Eu achei essa aqui mais bonitinha, Michel. O Michel foi enrolando. Foi enrolando, pegaram. Não tem outra caixa, não? Olha ali atrás, não. Gente, essas roupinhas aqui no Walmart, tá 5 dólares, olha. Eu olhei no aplicativo, olha que gracinha. Pra Adele. Aqui tá 13 dólares, mas tá 5 dólares. E esses daqui, ó. Esses mini vestidinhos aqui, ó. Que é blusinhas, tá 3 dólares. Olha, vou levar pra ela. Gente, eu gosto dessa marca aqui, ó. É... Pra passar no piso de madeira. Deixa brilhoso. Tá bem acabadinho aquele piso lá. Eu vou passar esse aqui. Olha a coisa que tá, Michel. Que caro, só por causa do nome, né? Ah, não. Tem a pasta junto. Scrubi mami. Olha isso. Scrubi beri. Scrubi beri. Scrubi mami. Scrubi sábado. Sabão já pegamos. Savão afiante. Prensado 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 Gente, eu gostaria muito de ter mostrado o final desse vídeo pra vocês, mas infelizmente eu passei os meus vídeos todos pro meu tablet e aconteceu que eu perdi o final do vídeo. Então, mesmo assim, eu espero muito que vocês tenham gostado dessas minhas comprinhas aí que eu fiz com o Michel, mesmo dele não aparecendo, né, porque ele não gosta de aparecer, mas espero muito que vocês tenham gostado do vídeo e até o próximo. Tchau!